Todas e todos que tomam o Largo da Batata, aqui nesse domingo, estou aqui com a Débora do Movimento Rua, Juventude Anticapitalista também. Olha, quando há 35 anos atrás, teve o primeiro comício pelas diretas já, lá na Praça Charles Miller, ele foi pequeno, não estava tão grande. Mas, depois, quando entraram na luta movimentos, artistas, músicos, toda a sociedade, o diretas já cresceu e foi capaz de derrotar a ditadura militar naquele momento. Aquilo foi histórico e é por isso que eu quero começar cumprimentando a iniciativa iniciativa daqueles e daquelas comunicadores, grupos de cultura que organizaram esse ato. Sem ampliar, nós não vamos derrubar Temer. Sem ampliar, nós não vamos conquistar as diretas. E esse ato hoje é amplo com artistas, com grupos de cultura e, aliás, não tem como não falar e dar os parabéns para os grupos de cultura que ocuparam a secretaria do Dória essa semana e fecharam o seu recado.